Mais um vídeo! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou extrair-te uma coisa que tu vais adorar. Desde já, muito obrigado a quem me enviou isto, porque eu sei que isto não é barato. Quer dizer, um dia isto é barato, mas assim oito ficou um bocado caro. Mas vamos ao que interessa. Pessoal, o que é que isto é? Estes cubos têm algo muito especial, porque o que é que tu achas que isto é? Imagina só isto, cada bolinha destas é um ímã. Dá para fazer coisas mesmo incríveis. Por exemplo, ok? Repara, e o engraçado disto é que tu podes fazer, olha lá, assim, assim, assim. Vamos fazer aqui um fio, só para tu veres. Vamos fazer assim. Puxa. Assim. Mais. Mais. Este não. Porque, pessoal, quando um dos lados não dá, porque é assim, apesar de ser uma bola, um lado é a polaridade positiva, outro lado é a polaridade negativa. Por isso, este lado não dá. Vamos pôr este. Cá está. E este já dá. Assim. Assim. Cá está. E agora reparem, eu vou fazer, eu vou fazer aqui a volta assim, para passar em cima. Assim. Cá está. E agora, vou rodar assim. Olha. Assim. Assim. Continuo. Assim, muito rápido. Olha, é só rodar. Repara, eu vou fazer isto mesmo lento, só para tu veres. Olha. Eu só estou a rodar e ele vai se juntando. Agora, eu vou fazer assim, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Cá está. Olha lá, um tubinho. Um cigarro. Não. Não é um cigarro. Isto é mesmo muito jeito. Vocês podem fazer umas construções altamente. Ok. Assim. Assim. E agora bem. E agora podemos continuar aqui. Não. Esta polaridade ao contrário. Vamos ver aqui. Assim. E continuamos. Olha. E agora vou fazer. Ou seja, temos aqui um cubo. Cá está. Cá está. Mais este. Mais este. Mais este. Está. 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 Como é que nós podemos fazer um cubo destes? É assim. Olha só. Espera aí. Vamos colocar isto. Pegamos num cubo destes e vamos ver. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Estamos a falar trinta e seis. Estamos a falar trinta e seis. Então. Vamos fazer. Se aqui são seis por seis. Estamos a falar trinta e seis. Então isto é assim. Ora bem. Trinta e seis. Aqui. Certo? E agora. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer assim. Assim. E repara a facilidade com que isto se une. Está. Bem. Assim. Ok? E agora continuamos assim deste lado. Repara. 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 Espera. 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 Assim. Ok? E agora damos aqui a volta. Trinta e seis. Estamos a falar trinta e seis. Ou seja. Trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e seis. Estas são as faces. E agora como é que nós fazemos? Pegamos em seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver se isto corre bem. É aquela. E vamos fazê-la assim. Ok? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Está a ficar. E agora continuamos. Então vamos fazer assim. Está. 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 E agora? Só tens de fazer assim. Está. Reparaste? Reparaste? Já temos aqui o cubo direitinho. Tal e qual como estes. Ora bem. Vamos tentar juntar este. Tal. Olha lá. Olha-me só. Agora. Imagina. Ou. Não. 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 Ficou ao contrário. Não. Merde. 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 Ficou mal. Porquê? Porque eu agora não vou conseguir. A não ser que tivesse aqui um cartão. Um cartão. Espera aí. Espera aí. Bem. Um cartão do Globo Vídeo que já nem existe. E agora fazemos assim. Colocamos isto no meio. Vamos tentar fazer. Assim. Espera. Espera. Mas são muitos. São muitos. A ideia é. Tu conseguiste tirá-los. Só que são muitos imães. Espera. Ok. 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 Saiu. Sem estragar muito. Posso fazer assim bola para fazer mais pesado. Assim. Olha. Este é o momento em que te estou a hipnotizar. Em 3, 2, 1. Então vem cá. Claro. Pessoal. Vocês podem fazer coisas muito giras. Uma das coisas que eu gosto de fazer é tipo um pano. Está bem. Só que para isso é preciso trabalho e paciência. Bem. Vamos aqui no instante. Vai, 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 vai. 1, 2, 3. Bem. Olha lá como é que isto está. Está mesmo top. Por exemplo. Eu agora vou tirar este aqui. Ok. Tir este aqui. Junto aqui. E agora repara. Eu posso pegar nisto. Olha lá que fiz. Olha-me só como isto é espetacular. Vamos destruir mais um. Vamos lá. Vamos lá. Olha-me só como isto fica fixe. Eu vou levantar assim. Uou. Ei. Não. 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 nem se fala. Mas. É muito divertido. Bem. Fechas assim. Assim é quando está. Para dar mais trabalho. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo. Aí desse lado. Fica bem. E como eu costumo dizer em todos os meus vídeos. Fui. Fui.